Ele já tá bem próximo aqui, eu vou tentar furar, vou tentar furar aqui pra ver se a gente consegue falar. Ele já tá aqui, peraí, peraí, peraí. Olha aí, Brau meu querido, estamos ao vivo e olha, eu quero a sua palavra pra todos os baiões, todos os turistas que estão nesse momento acompanhando a nossa lavagem. Olha, minha palavra nesse momento não tem nenhum valor, é o que emana dessa colina. Isso é que é valoroso, porque o sincretismo é um dos bens deste país. O Brasil vai ensinar o mundo como miscigenar. Nós falamos de vencer o racismo, lá nas nossas discussões, vamos vencer e estamos vencendo, mas nós somos negros, somos orientais, somos árabes e não vamos desistir também da miscigenação. Embora a miscigenação não corrija em nada, nós queremos dizer que nós não vamos nos separar. Então, qual é a minha mensagem? A cada coração, em cada coração tem amor. Que a gente destrave as barreiras, que faz o amor fluir em todos nós. E viva Senhor do Bom Fim! Viva Senhor do Bom Fim! Viva Oxalá! É isso aí gente, esse daí foi o depoimento muito emocionado do nosso cacique Carlinhos Brau, que está trazendo uma massa junto com ele. E é muita incência, é muita fé, é muito pedido, muito agradecimento.